Estar aqui na Pena, com certeza que algumas pessoas dessas que estão assim já com os 70 e tais, 80 são capazes de não me conhecer porque eu percorri aqui a Pena dos anos mais ou menos 50 a 60, quer dizer, conheci aqui todo o pessoal, tenho recordações muito boas de uma grande parte deles que ainda cá estão, assim, graças a Deus vivos. E quer dizer que nós vamos aqui tocar o vira do Santo António e eu ia arriscar um bocadito a tentar cantá-lo. Se me calhar bem, bom, se me calhar mal, desculpe-me, mas olha, a intenção é boa. Não me diz, estou Santo António, um rapazinho solteiro, mas que não fosse um demónio e tivesse bom dinheiro. Olha para mim se a escapar e vê se eu te convenho, eu sou muito bom de rapaz, só dinheiro é que eu não sou. Vem no Santo António, depois São João, por fim vem São Pedro para a reinação. Vem no Santo António, depois São João, por fim vem São Pedro para a reinação. Tu tens medo de saltar, fogueira do Santo João, podes cair e queimar, nelas o teu coração. Põe a tua mão na minha e vamos saltar os dois, assim já não cai sozinha, que iremos nós os dois. Vem no Santo António, depois São João, por fim vem São Pedro para a reinação. Vem no Santo António, depois São João, por fim vem São Pedro para a reinação. Vem no Santo António, depois São João, por fim vem São Pedro. Vem no Santo António, depois São João, por fim vem São Pedro para a reinação.